Tem pergunta aqui, a gente viu aí os boates de que o Confiança teria ido atrás do Hernando Brocador, do Rafael Moura, esses jogadores com mais nome no mercado, né? Então eu queria saber de você se procede isso, que a Tudê ficou um pouco ali na expectativa. Procede, sondar não custa, então a gente fez sim esse tipo de sondagem. Infelizmente está fora do orçamento do Confiança no momento. Claro que a gente está trabalhando para cada ano a gente conseguir aumentar o nosso orçamento, mas sem o nosso maior patrimônio, sem a nossa maior força que é a torcida dentro do estádio, a gente tem que dificultar cada vez mais. Mas a gente fez essa sondagem, como a gente fez sondagem em diversos outros atacantes, outros entravantes, para que a gente pudesse estar reforçando nossa lenda. Como torcedor é curioso e gosta de pesquisar, né Iago? Eles disseram que entraram na rede social do goleiro do Rezende e viram que ele está seguindo Confiança e o presidente Iago. Disseram, será que vai pintar aqui no Barra Industrial? É, na verdade, tem vários atletas que acabam me seguindo de outras equipes. Eu acho que isso é natural, é uma forma até de chamar atenção. Teve um atacante que saiu divulgando aí que era um fake news, que vinha por Confiança. Já apareceu duas vezes essa fake news desse ano, acho que é por esse atleta que está me seguindo. O outro foi o André Lima, que por aí tem no Instagram, ele também saiu essa fake news. Mas também é fake, a gente não tem nada em negociação. Isso é natural, siga em clube, siga em presidente, isso é normal.